Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Gameplay Pro, trazendo pra vocês hoje a nova série Do Elite Danger Horizons, aprendendo a jogar Bom galera, esse aqui é um vídeo que eu estou fazendo aqui pra vocês Porque o pessoal está reclamando, dizendo que o jogo está muito difícil Bom, eu estou com Horizons aqui, certo? O que eu podia fazer, seria pegar uma conta sem Horizons Mas mesmo assim, o pessoal está reclamando que o jogo está muito difícil Então não vamos fazer nenhum tipo de modificação na nave Ok? Vamos trabalhar com a nave do jeito como uma pessoa não tivesse Horizons Não vamos trabalhar com nenhum tipo de modificação dessa nave dentro do Elite Dangerous Ok? Mas é isso aí galera, vamos lá pro vídeo, beleza? Então, vamos lá Bom galera, estou com uma nave pronta Estou com uma conta zerada Sem dinheiro, sem nada Ok? Não tem nada na conta Certo? Estou no Munch Não estou no mouse Pensei em fazer no mouse Porque a dificuldade no mouse é bem hardcore Tá? Mas eu vou fazendo no Munch Bom, o que a gente tem aqui é o seguinte Você que está começando o jogo Está começando tanto o Elite Dangerous como o Elite Dangerous Horizons Tá? A gente vai fazer Galera Eu estou com uma tosse tão fodida Que eu tenho que ficar dando pause aqui, velho Que eu estou gravando um X-Split Pra não sair no vídeo Primeira coisa é o seguinte Se você está no mouse e no teclado Você aperta o 1 Tá? O 1 ele faz o que? Ele abre o menu da sua esquerda Onde tem todos os seus dados de navegação Ok? Eu vou deixar bem rápido pra você Ok? Aí se você aperta o 2 Né? O 2 Que não está configurado aqui Não sei porquê Quer dizer O meu Munch inteiro não está configurado O 2 Ele Mostra pra você o Commons, né? Que é onde você conversa com as pessoas Onde você desliga chat de voz Né? Onde você ganha Algumas Alguns rankings Aparece ali, né? E Onde estão seus amigos Onde você fala no local aqui Entendeu? Aí tudo bem Aí o O número 3 Né? O número 3 Ele enxerga Tanto Ele dá uma ênfase maior No seu Hood de radar E você vê o seu carrinho Beleza? Aí a gente tem também Né? O número 4 Que é o painel de status Dos módulos É tudo que é Da sua nave De você como char Entendeu? Do sistema que engloba tudo isso Então você vê aqui Ó Todo o É Tudo que tá acontecendo no sistema Então no caso Pro teclado Você É Anda pelos menus Entre A e D Você Desce pelo W e S Certo? Pelo A e D Você anda pelas abinhas aqui E pelo Q Você anda pelas colunas Certo? Então é tudo assim Tá? W, A, S, D Q E Beleza? Esse é o painel seu De navegação Dentro do negócio Ah, você quer voltar Olhando pra Pro painel Pra frente Então você aperta o 4 De novo Ou aperta o S Ou o que seja assim Tá bom? Então a gente vai precisar É Fazer algumas configurações Aqui, né? Melhores Pra vocês entenderem Eu vou jogar no mouse Porque Eu fiquei puta agora Sério mesmo Eu vou perder Esse Esse custom Que eu fiz Mas eu tenho gravado Certo, ó Certo? Vamos pegar aqui Keyboard And mouse E vamos fazer algumas configurações Que serão muito precisas Bom Eu vou jogar ele Como original E depois Um vídeo mais avançado A gente vai jogar É Com a configuração Mudada Beleza? Ok Então vamos sair Então vamos sair aqui Eu tô num planeta Vamos sair da estação Então, né? Daqui você vai fazer O seu Checklist Eu acho que eu já fiz Vídeo de aprendendo A jogar esse jogo Umas Umas quatro vezes Né? E O que que acontece A cada versão O jogo Ele vai Mudando, né? Então A gente tem que Fazer novas versões Pra que Isso funcione bem Pra galera entender Vamos fazer os comandos Básicos Da nave E você Que joga o jogo Né? O negócio é o seguinte Deixa eu tirar até esse manche Daqui Porque é o seguinte Vai ser Sítio Ah, tá Bom O R sobe a nave Que nem o helicóptero O F desce a nave Ó Eu vou bater Certo? O W acelera a nossa nave O mouse Pro lado Ele não mexe O IAU Da nave Ele mexe o ROW Da nave Tá? Então pra quem tem Quem joga Por exemplo War Thunder É E Por exemplo É Joga A questão do Do nosso amigo World of War Planets Vai sentir uma diferença Fudida nesse ROW Aqui Tá? Então você pode trocar Esse ROW Pelo IAU Tá? Tem duas circunstâncias Quando você vai pilotar Avançado Nesse jogo É melhor você Usar Esse ROW Aqui Na tecla A e D E deixar Esse movimento Lateral Aqui Né? Com o Mouse Como o IAU Que seria O Leme Da nave Certo? Aí a gente tem O QI E Que anda a nave Pra cá Tá bom? O botão do meio Do mouse Faz você olhar O seu ambiente Ao lado Tá bom? Eu tô fazendo Esse vídeo Pros novos jogadores Então Saiu da estação Galera Nossa Eu não consigo Jogar assim Mas tudo bem Saiu da estação Você aperta o L Pra tirar o seu Land Gear E Vambora, né? E Vamos sair daqui Vamos apertar o J Pra carregar Vamos sair do Maslock, né? Tab Dar o Booster Ok A gente vai Mostrar coisa básica Pra você Poder sair daqui E começar A fazer alguma coisa Tá bom? Então aperta J Ele vai carregar O Frame Shift Tá bom? E olha na descrição Do vídeo Né? Que você vai Entender Alguns pontos Alguns vídeos Que vão te ensinar A tocar melhor Vão te ensinar Outras coisas Dentro do jogo Mas aqui A gente tá iniciando Uma nova série Né? Odeio jogar Com o mouse Desse jeito Mas vamos lá, né? Bom A questão é o seguinte Você tá saindo Você tá saindo De um planeta Tá saindo De uma estação Ok Tossi Bom Voltando então Pessoal Né? Depois da tosse Horrorosa Vocês viram Que eu apertei O J E ele pediu Pra sair Num escape Né? O que vocês Estão vendo Aqui Deixa bem básico Aqui pra vocês Verem O que vocês Estão vendo Aqui Apertando Número 3 A gente Tá devagar Pra sair Do planeta Né? Nossa Com essa Rolação Aqui Você fica girando A nave Que não é retardada Você nem sabe Onde você tá Bom O que vocês Estão vendo Aqui Essa parte Vermelha A nave Fica rodando É O planeta E um Negócio Vermelho Isso aqui É a atração Dele É A atração Dele Pra você Então você Não tá Em grandes Velocidades Agora Porque ele Tá te atraindo Ainda Você tá No campo De atração Desse planeta Então o seu Super Cruise Ele Abaixa Completamente Tá E a nave Só vai começar A acelerar Agora Tá bom Bom Então vamos lá Questão é o seguinte O que a gente vai fazer agora O que a gente vai fazer Vai tossir de novo Cara A cada tosse Eu volto mais vermelho Né? Vocês perceberam Bom A gente vai fazer o seguinte Eu não vou fazer missão Porque as missões Nesse jogo São Chatas de fazer Você que não entende Inglês Você Você não vai fazer missão E mesmo porque A missão Cara É um lixo Eles tinham que melhorar A missão Nesse Nessa versão 2.1 Do Horizons Eles só mudaram O HUD Do Horizons As missões Quem gosta De MMO E seja Mission Runner Nesse jogo Cara Você vai virar um pobre Você vai ser um pobre Nesse jogo Você não vai criar Os seus objetivos reais Nesse jogo Porque você tem Além de fazer as missões Você tem o livre-arbítrio De seguir outras profissões No jogo Com a infinidade De outras Outras modalidades De afazeres Dentro do jogo Então A princípio Aperta o número 1 Na navegação Tá vendo Na nave beacon Quando você sai De um planeta Alguma coisa Você sempre vai ver Uma nave beacon Ele sempre vai estar Perto de um De um De um sol Né De um De uma estrela Correto Navega aqui Vamos lá Vamos pra ele Eu quero que vocês Dêem um detalhe Bem grande Aqui Deixa eu dar uma desacelerada Tem um Pontinho Tem o nosso radar Grandão ali Né Vamos apertar o número 3 Tem o nosso radar Grandão Certo Esse radar Grandão É onde tá as naves As outras coisas Tosse de novo Aí tem Ao lado dele Tem uma bolinha Ali Que tem um pontinho azul Todo target Que você for dar Isso aqui É como se fosse Seu compass Né Compass Que é o seu A sua bússola Né Então Quando ele marca Ali A frente De você É porque O alvo Né O alvo Ele está A frente Tá vendo A bolinha Quando tá cheia É que o alvo Está à frente Mas por exemplo Vamos então Vamos virar As costas Atrás de você Cheio É porque ele está A frente Isso aqui É pra você poder Alinhar Quando você vai Docar Isso aqui É pra várias coisas Pra você achar Onde tá seu alvo E tudo mais O local Que você deu O target Tá bom Então a questão Agora é o seguinte Você tá navegando Em super cruise E você acelera Até aquela Barra de aceleração No azul Por que no azul Porque o azul Ele vai acelerar E desacelerar A sua aeronave Automaticamente Quando você tiver Chegando Alinhado Ao objeto Que você locou Correto Então você vê aqui Que a gente Tá chegando lá Você vai ver Que a nave Vai começar A tirar O pé Né Ok Que é a regra Do 6 Regra do 7 Regra do 6 Regra do 7 O 6 A regra do 6 É a melhor que existe Tá Porque É mais rápido Você chegar Num local Certo Mas já Eu já Já peguei uma manha Que você pode acelerar Desacelerar Acelerar Mas isso é bom Pra quem Quando alguém Tem manche Tá Quando ele tiver Ele acelera Ele Ele antecipa Essa parte Do 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 pouso Né Do De chegar Num objeto Né Então a gente Quando bater aqui Ó Ele vai pedir Pra save Desengage Você aperta o J Ele vai dar Save Desengage Naquele local Né Mas tudo Que eu tô falando Pra vocês Aqui Tenha em mente Que você Tem que fazer O tutorial De docking Todos os tutoriais Do jogo Tá Não chega Ah Eu vou Vou jogar o jogo E não faz tutorial E aí você vai ficar perdido Você vai ficar Brochado E aí Cara Você não vai Conseguir Docar Você não vai Conseguir fazer as coisas Tá bom Então vamos lá Aqui que a gente vai procurar Eu vou pôr minha arma Pra fora Clicando com o mouse Ok E eu vou Você tá vendo aqui o radar Tem várias naves Cada quadradinho Desse é uma nave Quando o quadradinho Está como quadrado É que a nave Não está com arma Pra fora Ou seja Ela também Não tá te locando Pra te escanear Então você escaneia Apertando o T Isso aqui é um federal agente Claro que ele Deve ser clean Não Ele é um Ele tá wanted Hum Vai ser foda Pegar ele aqui Vamos acelerar ele aqui Vamos tentar Pegar ele Duvido que eu vou pegar Mas Certo Tendo um fight ali Tem uma python ali Outro federal agente O pau tá comendo Forte ali Por que que aquele federal agente Tá Wanted Não entendi Aí tem um outro aqui Que deixa eu ver Se ele tá wanted Tá wanted Vamos tirar nele né Vamos tirar nele Por que? Porque ele tá wanted ali A gente precisa Ganhar uma graninha né Então Aí sua arma Começa Começa A não dar mais Pra Atirar Tá vendo Por que? Ah Por que que a minha nave Não tá atirando Fulho Então vamos lá Fazer Então É O tutorial Do pips Ok Então O que seria um pips Pips é o que vocês estão olhando aqui Onde eu vou olhar aqui Nessa direção aqui Estão os pips Os pips são controlados Pela Pelo seu teclado Correto O teclado Onde tá As suas setas É Do teclado Setinha pra cima Pro lado Pra baixo Isso aqui Isso aqui E que você controla Né É Você controla Desse jeito aqui Ó Tá vendo Então a gente vai ler um pequeno texto Que foi escrito Pelo Primeiro brasileiro A criar conteúdo Sobre Elite Dangers Primeiro Brasileiro É o Commander Nix Ele é proprietário Do site Elite Dangers .com.br É um grande parceiro Do Elite Dangers Brasil É um grande amigo meu Um cara que eu respeito Muito E que eu aprendi Também Com Os Os Tutoriais dele Porque ele escreveu Matérias Sobre isso E muito do material Dele É Muito Mas muito Usado Nada ali Se perde E ele escreveu Tutoriais Ele não fez vídeos Sobre o Elite Dangers Ele escreveu Então vamos ler aqui Uma partinha Sobre o Pips A aptidão As armas As armas Que estamos vendo Aqui E também Para Engineer Que a gente vê Aqui no meio Opa Alguém está tirando em mim Tá Tudo bem Então É Eu tinha que olhar para lá Não para cá Está aqui Não aqui Em vez de eu reverter a câmera Olha que burro Que burro Beleza Estão aqui Então é o seguinte Galera Que pode ser a habilidade necessária Para determinar Sua sobrevivência no espaço Portanto Aqui vai um pequeno guia Sobre Como os Pips E a quantidade de barras de energia Direcionada Para cada área da nave Funciona Tá bom? Então a gente vai pensando assim Tá A gente vai começar Com System Aqui O System Levando em consideração Que a ausência de Pips Nessa área de atuação Equivale a 100% Beleza? De capacidade de absorção De seus escudos Que é a defesa básica Que você tem Abaixo Podemos verificar Uma progressão Entre Pips E o aumento da capacidade De absorção De seus escudos Ou seja A capacidade Quanto mais Pips Você tem Mais absorção De impacto Ele vai ter Mais porcentagem De impacto Ele vai ter E isso você tem Que entender Cara Isso aqui não é um jogo Que você já sai atirando E sai punhetando Desculpa a palavra Bom A questão é a seguinte Vamos pôr pra baixo Aqui No Pips Aqui E a gente vai fazer o seguinte A questão Vamos pegar Vamos pegar assim Vamos deixar O PIP ali Com 1 PIP Certo? O System Aqui Com 1 PIP Ele fica como? 1 PIP Ele vai te dar 1% extra De absorção Tá? De impacto Certo? Com 2 PIPs Com 2 PIPs Ele vai te dar 8% extra Certo? Com 3 PIPs Ele vai ter 37% A mais A mais De absorção Certo? E com 4 Com 4 PIPs Ele vai ter 150% Extra De absorção De impacto Beleza? Só pra você entender Se você tiver curioso Quanto a capacidade geral Dos escudos De diferentes classes Em diferentes naves Consulte a tabela aqui Vou deixar na descrição Do vídeo Essa matéria Que o Nix Escreveu Em 2014 Galera Tá? Então vamos lá Vamos falar Agora Sobre O PIP De armas Tá? Então o PIP De armas Né? Regula Aqui ó Vamos bater aqui O PIP De arma Ele regula A quantidade De tempo Necessário Pra manter Suas armas Resfriadas Tá? Quanto mais PIPs Mais tempo Suas armas Atiram Antes de super Aquecerem Ou seja Lembra aquela hora Que eu tava atirando Ali No cara Atirando nele E começou Engasgar Eu só tava Com 2 PIP Em um Epo Certo? Então O que que acontece? Levando em consideração Que meio PIP Nessa área De atuação Equivale a uma capacidade De resfriamento Das armas De 52 segundos Demora 52 segundos Um ciclo Pra ela se resfriar Pra essa energia Né? Resfriar Porque ela Não é a energia Que a sua nave Tá mandando É a capacidade De resfriamento Dessa energia Que o seu laser Não atira Tá? Então Beleza Abaixo Podemos verificar Uma progressão Entre os PIPs Tá? De É De segundos Necessários Pra resfriamento Da arma Segundo Elite Dangerous Sempre foi assim Nada mudou Beleza? Vamos lá Então é o seguinte Com meio PIP Na arma Você já percebe Que é o seguinte Se você põe tudo Em Weapon E você Tira um pouquinho Pra System Ele vai tirar De Engine Vai jogar Vai tirar De Weapon E vai Encher um quadrado Em System Vamos tirar Mais um Ele vai tirar De Engine O metade Daquele Metade De Engine E jogou aqui Então vamos fazer o seguinte Vamos colocar Meio PIP Meio PIP É assim Vamos atirar Quer contar? Quanto tempo A arma Vai A gente vai ficar aqui Contando Quanto tempo 52 segundos A arma Vai Resfriar Porque esse tempo Que você está vendo Aqui Não é de energia E sim de resfriamento Por isso a arma Ela entra em Thermal Overload Não é Energia Como um monte De Commander E acha que é Tá? Beleza Vamos lá Então Em Meio PIP 52 segundos Pra ela fazer O ciclo De De encher a barra Dizendo que ela está Está Resfriada Beleza? Perdão Nossa Saiu sem querer Beleza Vamos colocar então 4 PIP Rapidão Pra ver O resfriamento dela O resfriamento Da arma Em 4 PIP São de somente Somente 8 segundos E essa tabela Você vai ver Lá no site Do EliteDangers .com.br Essa matéria Também tem No fórum Do Elite Danger Brasil Porque o Nix Ele deixou A gente Pegar as matérias Dele E colocar No nosso fórum Também Tá bom? Obrigado Nix Um beijo Para você Gosto Muito Beleza? Ok Vamos falar agora Sobre A questão Do Engine Do motor Que seria A Energia Que repassa Para os motores Tá? Então Você tem que saber Tudo isso Diante a um combate Você só vai ser Um grande jogador De Elite Danger Um bom piloto De combate Um bom piloto De trader Para se defender Um bom piloto De qualquer coisa Se você entender A energia Da sua nave Existem grandes Tutoriais Cara Na internet De um cara Grande amigo meu Que não queria fazer Vídeos Para o Elite Danger Que é o Guilherme O Guilherme É o Root BR Mais conhecido Como Ice Cub Tá? Brasileiro Ele faz Conteúdo Para o canal Do Elite Danger Do Brasil É um cara Que entende Muito De Elite Danger Ele é o cara Que gerencia Toda a tradução Do Elite Danger Lá no 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 fórum Oficial Do jogo Tá? É o cara Que foi atrás Disso Que conversou Com a Com a Tamara Da Do 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 É ele Que tem Contato Direto Com essas Pessoas E é um Cara Que merece Muito O crédito De vocês Entrarem No canal Dele Que tá Aqui Na descrição Do vídeo Se inscrever Comentar Os vídeos Dele Porque ele é um Puta De um Cara Aquele Cara Manja Muito E é Eu Adoro Os vídeos Dele Porque dá Pra aprender Muita Coisa Porque Nesses Vídeos Dele Ele Ele também Mostra Sobre Pips Ele também Mostra Sobre E as Pessoas Não Mas vamos lá A questão Da engine Regula A velocidade Máxima Que sua Nave Se movimenta E a capacidade De resfriar As turbinas Para um Novo Boost Certo Então a questão O que que é O que que ele Resfria Ele resfria Isso aqui E ele deixa A gente Pegar E dá um Boost Na nave Só que ele Não é só isso Que ele faz O PIP O PIP Também aumenta A velocidade Da nave Vamos colocar A nave Andando No máximo Tá Com zero Com zero De engine Por que que eu não estou Com zero De engine Vamos perceber aqui Que Com zero De engine Essa nave Ela pega aí Que no máximo 98 Métros Por segundo Com um De PIP Ela vai aí Para o 127 Com 2 De PIP Ela bate 156 Com 3 De PIP Ela bate 186 Com 4 De PIP Ela vai Para as casas Dos 200 Tá 214 215 Mas não é só Isso Que o PIP Faz O PIP Também Gerencia O tanto Que você Vai Carregar Para dar Um próximo Boost Certo Vamos lá No próximo Boost Próximo Boost Beleza Galera A gente Vai Ficando Por aqui Vou Postar Outro Vídeo Para não Ficar Muito Longo Se você Gostou Desse Vídeo Dê Um Joinha Comente O Vídeo Para que Eu Possa Conversar Com Você Que Eu Possa Responder Suas Dúvidas Beleza Não Se Esqueça Elite Dangerous Brasil .com .br É O Nosso Site TS3 . Elite Dangerous Brasil .com .br É O Nosso Team Speak Ok Na Descrição Do Vídeo Tá Todos Os Vídeos Tudo Tudo De Material Para Elite Dangerous Que Você Tem Que Conhecer Ok Ok Então Compartilha O Vídeo Se Possível Nas redes Sociais Entre Seus Amigos Se Inscreva-se Nesse Canal Se Inscreva-se No Canal Da Comunidade Do Elite Dangerous Se Inscreva-se Também No Canal Do Ice Cub Que Elite Dangerous Brasil BR Tem Também Outros Youtubers Que Fazem Materiais Sobre Elite Dangerous Tem O Jatenputs Tem O Nosso Amigo Cobra Ok Se Inscreva No Canal Um Abraço Para Vocês E Até Mais Gatinho Tchau Tchau